Na Semana do Meio Ambiente, a Câmara Municipal sediou a primeira edição São José dos Campos Diálogos Lixo Zero, um fórum de debate sobre o tema. O encontro levantou questões sobre os resíduos sólidos em São José e trouxe esclarecimentos sobre as ações do município na preservação do meio ambiente e dos nossos recursos naturais. Participaram do evento os vereadores Amélia Naomi e Milton Vieira Filho, membros da Comissão de Meio Ambiente, além de autoridades e especialistas na área. O prefeito Anderson Farias também esteve presente. Ele apresentou projetos que têm contribuído com a sustentabilidade em São José, como a linha verde, e destacou a certificação ISO, que deu à cidade o título de cidade resiliente, inteligente e sustentável. Não tem como uma cidade se destacar sem ela estar envolvida nas questões ambientais, de ser uma cidade sustentável. Então, aqui foram vários, eu já fiz alguns destaques, mas a gente pode colocar a nossa iluminação por LED, que tem uma grande economia, não só da questão financeira, mas também com impactos no meio ambiente. Os nossos carros elétricos que deixam e eliminam o quanto de gases que a gente acaba jogando, a gente deixa de jogar, deixa de poluir. São várias ações e isso passa para que a cidade tenha esse destaque, seja nacionalmente ou internacionalmente, tem sim a ver e tem que ter os destaques e ações com relação ao meio ambiente. Autoridades no tema também foram convidadas para se pronunciar. O doutor Fabrício Soler, especialista em direito ambiental, chamou a atenção para o conceito conhecido como logística reversa. Nesse processo, as empresas adotam propostas para reutilizar resíduos descartados na linha de produção, ou seja, materiais que foram jogados fora podem ser transformados em novos produtos. Para ele, a Câmara Municipal também é um importante agente na promoção de ações voltadas para o meio ambiente. Eu acho que esse é um ponto importante da comunicação, sensibilização, educação ambiental. Eu acho que isso a Câmara pode potencializar, trabalhando junto com as secretarias municipais de educação, meio ambiente, saúde, estão trazendo algo organizado e integrado para potencializar a informação sobre a gestão e gerenciamento de resíduos. Já o professor Ricardo Gabay, coordenador do curso de Engenharia Ambiental na Unesp, trouxe esclarecimentos sobre a maneira como descartamos nosso lixo e o que pode ser feito para ampliar a consciência da população. Para ele, este encontro é uma ótima alternativa para debater boas ideias pautadas na educação ambiental. É uma destinação inadequada, gera impactos ambientais, efeito estufa, aquecimento global, contaminação de corpos hídricos, depleção de recursos naturais e a população tem um papel importantíssimo que é dar uma destinação adequada, se informar, procurar a melhor forma de descartar cada um dos tipos de resíduos. Nós geramos vários tipos de resíduos diferentes e a população precisa se informar e fazer o seu papel, dar o descarte adequado. Levantando a participação da Câmara nesse debate, a vereadora Amélia Naomi apontou o papel decisivo do Legislativo na promoção de políticas públicas pautadas na educação ambiental. Mas para a parlamentar, além das leis, é preciso que também se invista em ações de conscientização para aproximar a população das questões ambientais. É extremamente importante para educar as pessoas, porque essa questão ambiental é costume. Todo esse processo é fundamental e somos nós que fazemos as leis. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o processo educacional e atualizar as legislações. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Milton Vieira Filho, também ressalta que a Câmara Municipal deve sediar mais ações como esta e incluir a população neste debate. Eu acredito que, trazendo debates como este para a Câmara, nós podemos proporcionar, chamar a atenção de setores da iniciativa privada, do próprio setor público, para poder estar olhando com mais carinho para a questão ambiental da nossa cidade. Música 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 Música